Oh, 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 ei, 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 oh, 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 ei, 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 oh, 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 Sucesso. Aprovação em tudo. Que as pessoas tenham mais amor ao próximo e isso é muito importante na vida do ser humano. Fazer os sorrisos. CRL. Valejão. CRL. Amor. Saúde. Paz. Harmonia. Sucesso. Muita saúde e empate para todo mundo. Projetos acadêmicos que respondam às demandas e necessidades do povo brasileiro. Muita saúde e muita paz para todos. Muita disposição. Eu espero muita paz para o UFRJ, muito amor. Um feliz 2016 com a valorização do funcionário do público. Eu desejo desconstruções de ideias, muitas desconstruções de 2016. Eu desejo muita paz e felicidade para o UFRJ em 2016. Que em 2016 possa ser melhor, que possamos somar, vestir essa camisa tão linda que é da UFRJ. União. Essa aí é a palavra certa para todos nós. O que eu desejo para todos os colegas do trabalho é muita saúde e felicidade em 2016 maravilhoso. Muita saúde. Em 2016, as mulheres negras querem entrar e permanecerão ao UFRJ. Por assistentes do antigo. Em 2016, nós queremos que todos esses nossos anseios possam se concretizar com melhor cobertura orçamentária, com melhores condições de trabalho para toda a comunidade e, particularmente, condições para que possamos ser felizes nessa contribuição para a nação. Um feliz 2016 para a melhor federal do Brasil. Feliz 2016!